Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Os prefeitos da região centro-sul do estado se reuniram em Porto Alegre com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, com o objetivo de acelerar as obras de duplicação da BR-116. Participaram do encontro o prefeito de Itape, Silvio Rafaeli, a prefeita de Cristal, Fábia Richter e o vice-prefeito de Camacuã, Jair Martins. Durante o encontro, os prefeitos formularam e entregaram o documento do movimento Duplicação da BR-116 Urgente, que foi assinado por todos os prefeitos da região que possuem circulação na BR-116. Neste documento, os chefes do executivo pedem ao governo federal total prioridade para a conclusão das obras de duplicação da BR-116. No documento constam as mortes ocasionadas em função dos acidentes na rodovia. Conforme o prefeito de Itape, Silvio Rafaeli, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, se comprometeu em colocar como prioridade das obras públicas a duplicação da BR-116. Conforme o prefeito de Itape, Silvio Rafaeli, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, se comprometeu em colocar como prioridade das obras públicas a duplicação da rodovia. Abertura Tarcísio Freitas